Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Bill. Bill mostra aí o hotel que ele está hospedado em Vitória. É, Bill que está aí tipo numa mini férias, né? Bill tá mostrando aí um lugar lindo, pessoal. E aí, pessoal, vocês gostaram aí? Vocês conhecem esse lugar aí em Vitória? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, quem ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, e se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Acabei de chegar aqui no hotel da Comfort Suite. Já ganhei uns presentinhos. Tem mais ali. Ainda isso aqui é comida, umas frutinhas. Que da hora. Galera, olhem essa vista aqui do hotel onde eu estou hospedado. Olhem só essa vista. Olhem só. Que irado. A gente está praticamente no coração de Vitória. Gostei muito. Quero agradecer a galera da Comfort Suite. E Mariana encontrou uma surpresa aí em casa, né? A Jaque lavando roupa. A Jaque que está saindo aí uma perfeita dona de casa. E aí, vocês? Gostam do casal Mamine? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.